Olá, centelhas queridas! Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. Bom, hoje eu quero trazer para vocês um pouco de um livro que eu estou lendo e estudando. Eu estou ensinando lá no meu Instagram, no meu Instagram Maia Andrade Oficial, onde eu estou compartilhando no IGTV alguns vídeos do ensinamento da alquimia mental do livro alquímico de Saint Germain ou livro de ouro de Saint Germain, tá bom? É um livro bem difícil de você encontrar, ele físico assim, então primeiramente eu li ele em PDF na internet porque na época eu estava nos Estados Unidos e não tinha como ter acesso a esse livro, mas aí eu consegui encontrar um dono antigo desse livro e consegui esse livro para mim. Foi muito legal mesmo, então eu gosto do livro assim, de pegar, porque eu sinto mais a energia assim, é um compromisso que eu tenho de ler o livro. Eu não sei, eu gosto muito, até porque eu faço as minhas marcações aqui, né? E, enfim, esse livro aqui ele é alquimia pura, assim como o livro O Caibalion, que vocês sabem que eu gosto muito, é meu livro favorito, mas esse aqui também é muito bom, enfim. O livro Caibalion, ele tem, eu tenho uma história assim, meio que pessoal com ele, por isso que ele acabou virando meu xodó, né? Mas não é somente o Caibalion que ensina a alquimia mental, tem muitos livros, até iniciáticos que ensinam a alquimia mental, a antiga arte da alquimia, né? E esse livro é um deles e eu estou compartilhando com vocês, eu tenho falando um pouco mais da alquimia, de acordo com o livro O Caibalion, uma visão metafísica, uma visão realmente alquímica do pensamento na criação da realidade, através do livro O Caibalion, no meu curso O Caibalion na Prática, que você pode acessar tanto o meu Instagram Temporariamente Humana, como o meu Instagram Mãe Andrade e o curso Caibalion na Prática, você pode acessar aqui embaixo, vai ter o link para você conhecer todo esse material, que tem muito conteúdo, inclusive agora também no meu Instagram conteúdo gratuito, além de já ter no Telegram conteúdo gratuito que tem lá, que eu sempre estou compartilhando, tem aqui no YouTube, tem no Instagram, tem um monte de vias por onde esse conhecimento que eu estou passando pode chegar até você. E muitas pessoas, algumas me dizem, Maia, eu gosto tanto da tua generosidade que você dá muito conteúdo gratuito, eu quero te ajudar, enfim. Então, assim, se você quer ajudar, é maravilhoso, você pode curtir, você pode compartilhar para quem realmente você acredita que precise, que vai se identificar com o conteúdo, você pode também, né, fazer os cursos, né, gente? Então, os cursos são, digamos assim, 5% só dos conteúdos que eu guardo exclusivo para os cursos, o resto, os 95% é tudo conteúdo gratuito que eu passo em várias mídias sociais. Então, esses conteúdos, né, dos cursos que eu faço, são a forma como, né, você pode ali retribuir se você quiser, tá bom? Mas, vamos lá, eu vou passar para vocês aqui um pouquinho desse livro, tá? Algo muito importante que esse livro fala, bem aqui no início do capítulo 1, eu estou postando alguns vídeos lá no meu Instagram, lendo esse livro com vocês. E eu gostaria de compartilhar aqui no YouTube também. Então, vamos lá, gente. Capítulo 1 fala o seguinte, fala que a vida em todas as suas atividades, onde quer que ela se manifeste, é Deus em ação. Por falta de conhecimento da maneira de aplicar o pensamento-sentimento, é que os humanos estão sempre interrompendo a passagem para a essência da vida. Não fosse por esta razão, a vida expressaria naturalmente a sua perfeição em toda parte. A tendência natural da vida é amor, paz, beleza, harmonia e fartura. Então, gente, olha só como que esse livro está ensinando. E eu já tenho um vídeo falando sobre o fluxo do universo, que eu aprendi no livro de Ouro de Saint-Germain, que o nome do vídeo é Como Entrar no Fluxo do Universo, tá? E eu explico e eu ensino a técnica da porta aberta. Eu sou a porta aberta que ninguém pode fechar. Então, gente, o que que está falando aqui, nessa parte do livro? Está falando que a tendência natural da vida, a vida é quem, gente? Deus em expressão, a fonte criadora, a substância amorfa que permeia, penetra e preenche os interespaços do universo. Isso é Deus em ação. Aonde há consciência, há vida e aonde há vida, há Deus em ação. Então, Deus em ação é naturalmente o quê? Vida, amor, paz, fartura. A vida, ela flui naturalmente. A grama, ela cresce naturalmente. A árvore, as plantas, o passarinho não morre de fome. A natureza sabe que a vida corre naturalmente. Mas somos nós. Olha aqui o problema que está falando. O problema é a falta de conhecimento da maneira de aplicar pensamento e sentimento. Coloca aqui, pensamento e sentimento. Que é uma palavra só em duas. É a fusão de duas palavras tornando-se uma. O pensamento e sentimento, eu gosto de chamar ele de pensamento emocionalizado. Porque não adianta pensar e não sentir. Numa briga entre pensamento e sentimento, o sentimento sempre vence. Porque você sente, visualiza, mas você não consegue manifestar. Por quê? Porque o sentimento não está em congruência com o seu pensamento. Muitas pessoas dizem, mas eu já pensei, já visualizei, já fiz rouponopono, já fiz tudo e nada acontece. Nada acontece, tudo continua. Muita gente fala isso. Não tem outra fórmula a não ser essa. Pensamento emocionalizado. Você precisa pensar e precisa sentir. O seu pensamento precisa estar em congruência com o seu sentimento. Está escrito aqui, isso é alquimia, gente. Mental. Alquimia mental é você conseguir colocar os seus pensamentos em congruência com os seus sentimentos. Aí você formou ali um sinal forte para o universo daquilo que você quer manifestar. O problema é que a gente faz a visualização, mas o sentimento é, acho que não vai dar certo. É muito difícil acontecer. Como que isso vai acontecer se é difícil? Se fulano não conseguiu, eu não vou conseguir. Ah, fulano conseguiu porque fulano é diferente. Ele teve sorte ou ele teve a ajuda de alguém. Sempre estamos colocando sentimentos negativos. Negativos. É como fazer um bolo. Você está ali, coloca uma xícara de açúcar e taca ali uma de sal junto. Aí não dá certo. O bolo não vai ficar legal. O bolo vai ficar horrível, salgado. Não sei, vai ficar ruim. Entendeu? Então imagina que a tua mente é esse caldeirão do alquimista e você tem que botar pensamentos e sentimentos que estejam em congruência com os teus pensamentos. E eu vou ensinar pra você uma técnica aqui de como fazer o teu sentimento, ele entrar em congruência com o teu pensamento. Então tá lá. Você tem o pensamento, você visualiza que você, você quer visualizar ou a vida dos seus sonhos, ou o carro que você quer manifestar, o emprego que você quer manifestar, o relacionamento amoroso, seja qual for a tua necessidade nesse momento. Você vai fazer o seguinte, você antes de começar a visualização, que é como você vai ativar o teu pensamento a nível alquímico, você vai sentar, respirar, fechar os teus olhos e você vai lembrar. Lembrar de algum momento na sua vida onde você se sentiu, por exemplo, se você quer manifestar abundância. Aí você vai se lembrar em algum momento da sua vida que você se sentiu rico, que você se sentiu próspero, que você se sentiu abundante. De repente você ganhou ingressos VIPs pra ir pra aquele show de camarote. Uau, tô aqui no camarote, né? Não sei, gente. Pensa em algum momento, em algum momento você se sentiu próspero. Ou de repente você foi ao supermercado e seu carrinho tava cheio e você conseguiu pagar tudo. Gente, tem algum momento, tá? E se for relacionamento amoroso? Pensa em algum momento que você se sentiu amado, que você se sentiu bem. Então, traga à memória uma lembrança positiva que vai despertar em você o sentimento que você precisa pra acionar a manifestação que você deseja pro seu momento presente. Tá? Usando a tua memória. Aí você sentou, você começa a lembrar. Então, você não vai tá criando visualização. Você vai tá lembrando de um momento bom, feliz na sua vida. Quando você se sentiu bem. Poxa, isso aconteceu e eu me senti tão bem. Nossa, eu tô vivendo de novo. Vai voltar toda aquela sensação que você teve quando você viveu aquele momento feliz. E aí, quando você começar a sentir o sentimento de alegria, de amor, de prosperidade, aqui, porque é aqui nesse, no centro do coração que você vai começar a sentir, de repente, uma ardência, o coração bater mais forte. Você sentiu o sentimento. Tá funcionando. Tá funcionando. Meu corpo físico está me dando indícios de que tá funcionando. E eu tô começando a rir, né? E eu começo a rir. E aí você sentiu. Ativou o sentimento que você precisa. Agora você começa a visualização da vida dos seus sonhos a partir desse ponto de sentimento que você precisa pra que esteja em congruência com a manifestação criativa da vida dos seus sonhos ou do emprego que você deseja, seja qual for a visualização que você queira manifestar na sua vida. Eu espero que essa dica tenha te ajudado, essa dica aqui alquímica tenha te ajudado a melhorar as tuas visualizações criativas. Porque muitas pessoas me perguntam assim, mas eu não consigo fazer visualização criativa, eu não tenho criatividade pra isso, pra aquilo. Então tenta começar lembrando de um momento feliz, de um momento onde você se sentiu muito bem. E quando a emoção acionar em você, aí você começa a visualizar a partir daquela emoção a vida que você quer manifestar, aquilo que você quer manifestar. Tá bom? Então, me diz aí nos comentários se essa dica foi útil. se você tem dificuldade de visualizar e de fazer o seu sentimento entrar em congruência com os seus pensamentos. Tá bom? Um grande beijo, até mais centenas.